Salve, salve moçada. Aqui de novo com vocês para falar do sistema esquelético e continuar a nossa abordagem. E ficou essa última ilustração como sendo tópico divisão do esqueleto humano em esqueleto apendicular, ossos dos membros superiores e ossos dos membros inferiores, o esqueleto axial, o esqueleto da cabeça e o esqueleto do pescoço e do tronco, esqueleto do eixo. Vamos em frente. Meus amigos, as ilustrações a seguir mostram o comportamento, o contexto das cartilagens do esqueleto humano. Eu tenho aqui o osso do quadril, o sacro, o cóccix e aqui o fêmur. O foco principal nosso é aqui, nessa região. Essa regiãozinha aqui é denominada face semilunar do osso do quadril. Ela é assim descrita, pois ela é constituída, o seu revestimento, notem que é diferente do tecido ósseo, isso é cartilagem, pessoal. O nome dessa área específica, onde um osso se articula com o outro, eu chamo de face articular. Então, há uma face articular aqui do osso do quadril e há essa face articular aqui do fêmur, que é a sua cabeça, a cabeça do fêmur. Então, a cabeça do fêmur precisa estar revestida por cartilagem, bem como a face semilunar do acetábulo do osso do quadril. Para quê? Ambas em contato vão constituir o movimento livre. Então, essas partes específicas dos ossos, perdão, que entram em contato em determinada articulação, nós denominamos de faces articulares. Observe aqui, pessoal, o esqueleto do tórax e aproveitando a figura de uma forma geral, ambas as figuras são do atlas de anatomia do professor Frank Netter. Observe aqui, a cavidade glenoidal da escápula é uma face articular. Ela articular-se-á com a cabeça do úmero. Notem, pessoal, que essas estruturas que estão meio acinzentadas, azuladas, são as cartilagens costais. E veja só como é que a cartilagem está se comportando aqui, né? As costelas se articulam com o externo por meio das cartilagens costais. Então, dá uma lembrada, né? Aproveitando a ilustração, está aqui o símbolo do membro superior e nessa disposição nós verificamos primeiro par de costelas, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo par de costelas. São ditas costelas verdadeiras, pois se articulam diretamente com o externo. As costelas oito, nove e dez. Veja que suas cartilagens não se articulam diretamente com o externo, e sim com a cartilagem costal do sétimo par de costelas. Então, as costelas oito, nove e dez são ditas falsas. E as costelas 11ª e 12ª nem direta nem indiretamente se articulam com o externo. Então, são ditas costelas flutuantes. Mas o nosso foco aqui é a cartilagem costal e o quanto ela permite que nosso esqueleto torácico seja expansível, né? Para que os pulmões, ao se encher e ao se retraírem, tenham essa flexibilidade aqui no tórax. E eu ainda vejo aqui, na região posterior, o segmento torácico da coluna vertebral. Veja, um corpo, uma vértebra sobre a outra, tendo entre elas um disco intervertebral, que é o nome da estrutura, constituído de fibrocartilagem. E aqui eu coloco, pessoal, essa imagem de raio-x no membro inferior. Notem que aqui é o femo, na sua porção distal. A patela é um osso sesamoide, a fíbia, o osso medial e mais volumoso da perna. E a fíbula, o osso maior, porém menos volumoso, também da perna. Pessoal, essa área aqui, que eu passo o cursor, né? Essa também, não são fraturas, não são lesões. Ela parece invisível, o raio-x, porque isso não é uma fratura. Isso é uma cartilagem epifisial. Então, os ossos longos possuem essa área. E se você tem um raio-x com esse aspecto, é sabido que estes ossos ainda poderão crescer em comprimento. Então, aqui não é invisível. Ou melhor, aqui não há ausência de tecido. Na verdade, há cartilagem e alina. E ao raio-x apresenta-se invisível. Se você se depara com o raio-x nesse aspecto, saiba que este esqueleto ainda está imaturo. Macroestrutura do osso, pessoal. Macro grande, que dá para ver o olho nu. Então, quando eu tenho em mãos um osso no laboratório de anatomia, eu consigo ver duas substâncias ósseas. A compacta e a esponjosa. Elas vão se diferenciar nos seguintes aspectos. As diferenças entre os dois tipos de substâncias ósseas dependem da quantidade relativa de substância sólida e da quantidade e tamanho dos espaços que ele contém. Então, quando eu falo que as substâncias ósseas dependem da quantidade relativa de substância sólida, a substância óssea compacta tem maior quantidade relativa de substância sólida. Enquanto que, quando eu falo da quantidade e tamanho dos espaços que essa substância óssea contém, eu falo da substância óssea esponjosa, pois ela tem uma quantidade e tamanho de espaços na sua estrutura. Vejamos aqui. Nessa ilustração simplória, você vê que um osso, que pode ter sido o fêmur ou o úmero, ele foi seccionado no plano transverso e tirou-se esse anelzinho, digamos assim, de osso. Nós conseguimos ver aqui a substância óssea compacta, uma quantidade relativa de substância sólida maior, e aqui, mais profundamente, você tem uma substância óssea esponjosa com quantidade e tamanho de espaços bem interessante. Então, a macroestrutura óssea, pessoal, nos mostra esses dois tipos de substância, compacta e esponjosa. E essas estruturas, pessoal, essa disposição arquitetural do osso, vai ser importante para nós entendermos, por exemplo, como a osteoporose lesa os nossos ossos gravemente. Vejam aqui, nessa ilustração de Keith Moore, Anatomia Orientada Paraclínica, você tem um número, o osso do braço, ele foi seccionado no plano transverso ou horizontal algumas vezes, e, ao tirar esses segmentos, Moore nos mostra a sua intimidade, a intimidade dos ossos, obviamente. Vejam bem, nas extremidades dos ossos, que nós vamos ver mais tarde, são chamadas de epífises, as extremidades dos ossos longos, eu denomino epífises. Veja a quantidade de substância óssea esponjosa. E veja também que há aqui, essa lisa, é a substância óssea compacta. Aqui também, na outra extremidade, substância óssea compacta, contornando a substância óssea esponjosa. À medida que subimos, e chegamos aqui na diáfise, que é a parte média do osso, o corpo do osso, você praticamente não tem substância óssea esponjosa e apenas compacta. Geralmente, os estudantes ficam refletindo sobre por que dessa forma. Porque o osso, pessoal, é uma estrutura muito, muito resistente, contudo, altamente leve. Então, é um material surpreendentemente interessante, por ser muito resistente e muito leve. Pessoal, eu coloco aqui a estrutura do segmento lombar da coluna vertebral. O segmento lombar, vocês sabem, a parte anterior é mais volumosa. Mas o que nos chama a atenção aqui é a substância óssea esponjosa, vejam bem. Uma grande quantidade, quase que a totalidade de uma vértebra, de sua estrutura, é constituída por substância óssea esponjosa. Notem aqui que só o contorninho do corpo vertebral é de substância óssea compacta. Aqui também acontece isso no processo espinhoso. Só o contorninho é de substância óssea compacta. Então, meus amigos, o segmento lombar da coluna vertebral é alvo de um exame denominado densitometria mineral óssea. Perdão, o nome do exame é densitometria óssea. O que vai ser examinado é a densidade mineral óssea. Então, vai-se verificar a densidade mineral óssea das vértebras para ver se elas estão frágeis. Se a substância óssea, a massa óssea, falando de uma forma mais clara, se ela está, se ela perdeu o volume. Da mesma forma, eu evidencio aqui a ilustração do Atlas de Yokoshi, que traz, na verdade, fotografias de peças humanas. Vocês veem aí dois fêmures. Observem que tanto aqui quanto aqui fez-se um corte no plano mediano. e aqui no plano mediano, perdão, e aqui no plano coronal. E você vê a quantidade de substância óssea esponjosa nessa região do fêmur. E aí você verifica que há uma grande incidência de fratura nessa região aqui, que é a região que é o colo do fêmur. Então, na densitometria óssea, o colo do fêmur também é uma região estudada, pois pode se apresentar extremamente frágil a uma osteopenia, que é um déficit de substância óssea, de densidade mineral óssea, ou você pode ter a gravidade de uma osteoporose e o osso fica extremamente frágil, levando os indivíduos às fraturas. Classificação dos ossos. A classificação dos ossos, pessoal, se dá de acordo com a morfologia. Toda vez que eu classifico algo, toda vez que eu categorizo alguma coisa, eu preciso de um critério. O critério para a classificação dos ossos aqui é a morfologia, é a forma. E eu acrescento ainda que as três dimensões e as três dimensões elas são... Caiu o negócio aqui. As três dimensões são levadas em consideração. A largura, o comprimento e a espessura. Bom, pessoal, vocês notaram que houve uma desconcentração aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a classificação dos ossos para o próximo vídeo e aí nós chegaremos aqui mais concentrados para falar desse aspecto, que é muito interessante, pois envolve aí uma gama de informações muito peculiares. Um forte abraço para vocês. Dá uma curtida lá. se inscreva no canal. Fiquem com Deus.